Bem, primeiramente, boa tarde. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal aí do E-Commerce Brasil. Fico bastante feliz pelo convite. É o segundo ano que eu tenho a oportunidade de vir aqui e dividir um pouquinho da minha experiência. De fato, não parece, mas eu tenho 15 anos aí de varejo já. Antes de falar um pouquinho aqui do tema, E-Commerce, acho que para muitos aqui, como foi para mim, não era algo que eu comecei minha carreira. A minha carreira foi construída em áreas comerciais, áreas de operações. Eu estou há bastante tempo na companhia e, em 2010, eu recebi o desafio de assumir uma área de um negócio, de um business que eu não conhecia. E acho que toda vez que a gente pensa em E-Commerce, a primeira coisa que vem na cabeça é, ah, eu quero ter o melhor site, eu quero ter, sei lá, o melhor aplicativo, a melhor solução de tecnologia. Só que a gente esquece que por trás disso tudo, ou junto com isso tudo, tem um negócio chamado operação. E nos últimos anos, acho que a gente aprendeu bastante coisa com relação à operação. A gente hoje tem um negócio que ele é bastante consistente. E acho que é isso que eu vim aqui listar alguns tópicos, para dividir com todos vocês o que, na nossa visão, na minha visão, são importantes para uma operação ser bem feita, ela ser bem administrada. Falando um pouquinho aí de RD, recentemente a companhia anunciou uma nova marca corporativa. A RD é a ex-Raya Drogazil. Hoje a empresa está entre os dez maiores varejos da América Latina. Nós somos líderes do varejo farmacêutico já há alguns anos, tanto em número de faturamento, em valor de faturamento, quanto em número de lojas. Hoje nós temos 1.500 lojas próprias, distribuídas em 18 estados. Na semana passada, a gente entrou em mais um novo estado, que soma esses 18 que a gente está presente, foi o Ceará. Então, a companhia vem em um ritmo de crescimento muito forte nos últimos anos, desde a época da fusão entre Raya e Drogazil, que aconteceu em 2012. A gente vem com números extraordinários de crescimento. Foi uma fusão super bem sucedida, tanto no quesito operacional, quanto sistêmico, integrações de times. Então, a gente tem aí já uma empresa muito sólida no varejo farmacêutico, mas que, ao mesmo tempo, ela está muito presente no mundo físico. E que não é a realidade quando a gente olha o nosso negócio de e-commerce. A gente vem construindo um negócio, junto com o desenvolvimento da companhia, que tem todos os seus desafios. Eu acho que, no nosso entendimento, a gente entende que a operação, você ter processos eficientes, eles vão ajudar a você crescer. Você pode ter as melhores ferramentas do mercado, mas se você não tiver uma boa operação, você vai jogar tudo por água abaixo. Então, acho que o que eu queria dividir aqui com todos é, de fato, quais são os pontos que a gente considera importante monitorar, acompanhar no nosso dia a dia, e como você formar isso dentro de um negócio gigante como a Raia Drogazil, uma empresa que, no ano passado, faturou quase 12 bi de faturamento. Então, de fato, é um desafio grande que a gente vem enfrentando nos últimos anos. E é uma jornada ainda grande pela frente para a gente desenvolver, introduzir o digital, o e-commerce, dentro de um negócio tão tradicional, que é o varejo físico. Aí, o desafio que me foi proposto aqui, aqui, só antes de falar do desafio, falando de números, hoje, pegando o histórico, a gente já teve mais de 6 milhões de entregas realizadas no e-commerce. São sites que têm ótimas avaliações pelos consumidores, muitos de vocês aqui. Então, a loja Drogazil foi eleita esse ano a loja querida na categoria saúde. Drogazil, Droga Raia, com ótimas avaliações aí no EBIT, Selo Diamante. Hoje, a gente tem um índice de atraso de entrega pela metade da média de mercado que a gente vê nos indicadores que a gente acompanha, principalmente do EBIT. E hoje, eu acompanhei muito aqui, a gente falando de Omnichannel. E, principalmente, dos desafios que muitas lojas têm, principalmente quando você fala de pô, eu comprei no online e não consigo trocar na loja. Acho que esse é um primeiro marco que a gente teve dessa integração de canais. No ano passado, a gente conseguiu colocar a troca em loja. É um negócio que faz diferença, tanto na decisão de compra do cliente, quanto no momento em que ele tem aí uma necessidade de fazer uma devolução, de um pedido, alguma coisa, ele poder usar a rede que eu comentei com todos aqui, de 1.500 lojas, para poder trocar o produto que ele comprou na internet. E aí, falando da pergunta que me foi proposta, quando eu aceitei o convite de vir aqui contar um pouquinho para vocês, foi o que aumenta a eficiência operacional. Por que a gente consegue ter bons indicadores de operação? Por que as lojas são tão bem avaliadas? Por que a gente tem índices melhores daqueles que a gente se compara no mercado? Isso não quer dizer que a operação é perfeita. Toda operação tem seus problemas, mas eu acho que é muito como você vê e como você planeja eles para que você consiga melhorar e evoluir, e cada dia tentar ser menor do que o dia anterior. Então, é um tema delicado, não tem uma fórmula padrão de falar faça isso que você vai ter eficiência. Eu acho que é um conjunto de coisas, de fatores. Mas eu listei cinco itens aqui e eu queria dividir com todos vocês. Acho que o primeiro ponto que no nosso entendimento, no meu entendimento, ele é muito importante para você ter eficiência operacional é o planejamento. Eu acho que, eu vejo muita gente no mercado que sai fazendo as coisas sem se planejar. Vê a primeira tecnologia que encontrou, achou legal, bota para dentro de casa. Entra em vários negócios sem fazer conta, sai colocando ferramenta, fazendo parceria com uma série de outros players. Mas eu me pergunto, com a velocidade que as coisas vêm acontecendo, será que houve um planejamento eficiente por trás disso? Será que eu entrar em todos os marketplaces faz sentido para o meu negócio? Será que eu contratar todas as ferramentas, e muito boas, às vezes, que aparecem, é o que eu preciso? Será que, de fato, eu preciso disso tudo? Será que eu preciso estar em todos esses canais? A resposta é talvez, mas para você chegar a essa conclusão, você tem que se planejar, você tem que saber onde você quer chegar, como você vai fazer para chegar até lá, o que você precisa de ferramental por trás disso tudo. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E, em alguns momentos, eu acho que, de um tempo para cá, as empresas começaram a pensar mais nisso, a se planejar melhor, mas, algum tempo atrás, a gente não via tanto planejamento. As pessoas começavam a fazer, e, se deu certo, legal, foi sorte, e, se não deu, vamos voltar para a prancheta e vamos corrigir. Eu acho que você pode, sim, voltar para a prancheta e corrigir, mas, desde que você, dentro do teu planejamento, entenda os cenários positivos e, principalmente, os cenários críticos, de qual é o teu plano de ação quando algo não der certo. E, geralmente, as coisas, elas não tendem a dar certo pelas primeiras vezes. Então, você tem que saber muito bem qual é o teu planejamento para você já ter o plano A, B, C, Z na tua manga quando algo der errado. Então, acho que esse é o primeiro ponto para você ter eficiência. Não dá para pensar em eficiência sem planejamento. São coisas que andam na mesma estrada e elas precisam andar na mesma velocidade e não dá para que elas não se conversem. Dificilmente uma empresa vai conseguir ser eficiente sem um bom planejamento, sem uma boa estratégia por trás, sem um alvo, sem um gol para atingir. O segundo ponto, que eu acho que está muito ligado com o anterior, mas eu entendo que não é a mesma coisa, planejamento e processo, você planejou algo, você definiu aonde você quer chegar, mas você precisa saber como. É muito comum a gente olhar operações onde as pessoas não entendem os seus papéis, elas não sabem claramente o que elas precisam fazer. Então, desenhar processo, desenhar fluxo, entender o que precisa ser feito, mostrar o papel de cada indivíduo dentro da operação, principalmente logística, entender um processo, o quanto ele é importante você cuidar, desde o momento que o pedido entra até o momento que o pedido sai. Tudo isso parece muito fácil quando a gente discursa sobre. Só que, na hora que você vai ver na prática, se você não tiver um processo desenhado, documentado, onde todos que fazem parte daquele negócio entendam qual a importância dele, dificilmente você vai ter eficiência, porque, muito provavelmente, você vai ficar voltando para a prancheta para corrigir problema, porque você não tinha um processo. E, às vezes, definir o processo é simplesmente você documentar o que cada um tem que fazer, definir o papel que cada um tem dentro daquele negócio, daquele processo, daquele setor, daquela área, daquele departamento. Quando você tem isso muito bem desenhado, provavelmente você vai conseguir ser muito mais eficiente. Você vai conseguir ser eficiente só com isso? Não. Eu acho que tem um outro ponto que também é muito importante, que é a ferramenta. Hoje em dia, a tecnologia, cada dia mais a gente vê ferramentas novas, mecanismos novos para a gente conseguir administrar e gerenciar as nossas operações. E não necessariamente você precisa de um caminhão de dinheiro para você fazer isso. Mesmo estando em uma companhia gigante, o budget para você investir em algumas coisas, eles são limitados. Então, você tem que saber exatamente o que contratar, mas você precisa de ferramentas para você ter um processo eficiente. E aí, ferramentas diversas. Pode ser desde um RP, uma ferramenta de gestão de pedido, uma ferramenta de atendimento, várias coisas que estão relacionadas à operação. Muitas vezes, se a gente tiver um dinheiro, a gente sempre vai tender a olhar, primeiro, investir em uma tecnologia para vender mais, para ter o melhor site, para ter a melhor plataforma, para ter mais investimento em marketing. Só que a gente deixa de guardar parte desse budget que você tem para investir em ferramentas da operação. E aí, você pode ter milhares de pedidos entrando, só que se esses milhares de pedidos não saírem dentro dos tempos que eles precisam sair, muito provavelmente, parte deles vão virar uma devolução. E uma devolução deduz a tua venda, então é menos venda em vez de mais venda. Então, eu acho que tem que destinar mais investimento para a parte de ferramentas. Tem muita ferramenta gratuita que dá para a gente usar. Tem muita coisa nova surgindo que você não precisa de altos investimentos para você conseguir ter uma boa estrutura. Eu também considero que você ter indicadores são fundamentais para uma operação ter eficiência. Muita gente acompanha o indicador no dia seguinte da operação. Então, hoje, quarta-feira, eu estou vendo a informação de ontem. Aí eu pergunto, será que já não é tarde? Será que eu ver hoje o que aconteceu ontem é suficiente? Será que eu não tinha que acompanhar isso em tempo real para, ainda ontem, corrigir algo que aconteceu na minha operação e eu não tive visibilidade? Então, eu acho que criar indicadores, criar radar, você não precisa de muito investimento. Muita coisa você consegue fazer, automatizar com processos internos, de você entender quantos pedidos você teve por hora, qual que é a tua venda, como que você compara essa captação de hoje, de ontem, com semanas anteriores, se você teve alguma sazonalidade lá atrás, não só olhar como que foi a conversão do site, mas olhar principalmente quantos pedidos eu tenho hoje, qual é o prazo de entrega desses pedidos, tem algum pedido que está parado em algum sistema, em alguma integração que a gente não tenha conhecimento, tem algum pedido que está parado, sei lá, no gateway, no sistema de fraude ou de qualquer outro processo que aconteça por toda a retaguarda, se você não tem indicador, se você não tem radares que te mostram isso em tempo real ou que seja de hora em hora para você entender a quantidade de pedidos que entram, que saem, quantos deveriam estar em um determinado estágio olhando o histórico que você tem e hoje você está com um índice muito maior, dificilmente você vai conseguir apagar esse incêndio a tempo dele não se propagar em uma proporção muito maior. Então, olhar o indicador é muito importante não só hoje olhando ontem, mas é hoje olhando hoje, porque isso vai trazer muito mais eficiência para o teu negócio. Se eu olho hoje o que aconteceu ontem, muito provavelmente se eu tive um problema, eu vou ter muito mais trabalho para reagir, para acionar o meu cliente, para falar que eu tenho um problema com o pedido dele e que a entrega vai atrasar. Eu costumo dizer que o cliente, claro que ele não gosta que o pedido atrase, mas ele não gosta principalmente que o pedido atrase se ele nem souber que o pedido vai atrasar. Porque a pior coisa que tem é a gente ter uma expectativa que a minha encomenda vai chegar hoje, amanhã, e isso não se concretizar. Se ao menos eu tiver uma satisfação do que ocorreu e qual é a previsão para isso ser efetivado, no mínimo eu me sinto atendido. Eu entendo que aquela loja se preocupou com o meu pedido, com a minha compra e procurou entrar em contato comigo, seja por qual canal for, para me avisar que aquele pedido pode sofrer um atraso e que aquela entrega vai ser comprometida. Então, tem indicador que te mostre isso em tempo real, é fundamental para uma operação, seja ela pequena, seja ela gigante. mas é importante você conseguir acompanhar, definir os seus QPIs e acompanhar eles diariamente em real time, não deixar para olhar isso sempre no dia posterior, porque provavelmente você vai ter situações que você vai ter surpresa. E eu acho que, por último, com relação à eficiência operacional e não menos importante, é a integração entre áreas. Muito se fala aqui de integração de canal, que acho que é o que todo mundo está atrás, de fato, não dá mais para a gente ter uma loja física não conectada com o digital, com o e-commerce, porque a gente, quando o consumidor, quando compra algo, quer trocar na loja, quer retirar na loja, quer ter o mesmo preço. Então, eu não vou falar mais sobre isso. Porém, a integração interna entre as áreas, ela é muito importante para você ter eficiência. como é que eu vou ter um projeto, por exemplo, entregue dentro do prazo, se a área que vai trabalhar em conjunto comigo não estiver sabendo desse projeto, ela não estiver participando do desenho de escopo desse negócio. Como é que eu vou receber uma meta que eu não consigo executar ela 100% se tem uma outra área que tem que participar junto comigo desse negócio. Então, eu acho que a integração entre as áreas, a gente contar quais são os nossos objetivos de futuro, o que eu quero para daqui a um ano, dois anos, alinhar com as áreas envolvidas, seja qual elas forem, e, eventualmente, até compartilhar metas, eventualmente, compartilhar prazos, decisões. Não é porque eu acho que a melhor ferramenta para mim tem que ser a ferramenta A, e eu já chego com a decisão tomada. Compartilhar isso é muito importante. Eu falo com bastante experiência com relação a isso, acho que alguns anos atrás, a gente não olhava esses indicadores, a gente tinha uma operação que ela tinha alguns problemas mais graves, e a gente começou a acompanhar tudo isso, começou a planejar melhor, desenhar processos, principalmente, a compartilhar decisões e compartilhar objetivos futuros com as demais áreas da companhia. Isso faz muita diferença para você ter eficiência. Você dificilmente consegue ser eficiente sem você compartilhar essas informações com um par, com uma outra área, com, enfim, até tomar a decisão. Por mais que você esteja convicto que o fornecedor A é melhor, que o fornecedor B seria o ideal para aquele momento, se esse fornecedor não vai trabalhar somente contigo, divida esta decisão com uma outra área. Mesmo que a opinião dela seja divergente da sua, vocês em conjunto vão chegar a uma decisão que seja a melhor para a companhia naquele determinado momento. Então, eu coloco esses como cinco pontos para você ter eficiência operacional. E um outro item é o que transforma o e-commerce. Você ter eficiência por si só é muito importante. A gente escuta muito internamente que operação boa traz venda e, de fato, traz, porque você consegue gerar recorrência, você consegue trazer o cliente de volta. Se ele teve uma boa experiência tanto na compra quanto na entrega, no momento que, se eu cumprir o mínimo que eu tinha que cumprir com ele, que é honrar aquilo que eu prometi. Mas, o que transforma o e-commerce? O que transforma, de fato, o comércio eletrônico dentro de uma companhia? Eu acho que tem três pontos fundamentais. O primeiro são as pessoas. O Pedro até comentou na abertura dele aqui como está difícil a gente trabalhar as pessoas, o quanto está concorrido esse mercado. Ver o fórum hoje, para quem participou dos primeiros que eu tive essa oportunidade, a gente vê a quantidade de gente que tem aqui, mas não dá para você, para montar uma operação boa, montar um negócio legal, você sair contratando todo mundo. Eu acho que você tem que engajar as pessoas, as pessoas têm que entender o propósito delas ali dentro, elas têm que entender qual é o papel delas e, principalmente, você trabalhar a formação disso dentro de casa. quando você fala de trabalhar a formação dentro de casa, o grande desafio que a gente tem é você mostrar para quem sempre fez uma determinada atividade de um jeito e que ele acha que ele está fazendo da melhor forma, que não é daquele jeito que ele tem que fazer e que ele tem que executar aquela mesma atividade dele de uma outra forma. Você quebrar essa cultura, esse paradigma de que eu sempre fiz assim é um grande desafio. Então, as pessoas são muito importantes para que você consiga transformar o negócio. Você pode ter a melhor plataforma, o melhor site, a melhor experiência de compra. Se você não tiver um time engajado que entenda para onde você vai, saiba como você está evoluindo hoje, quais são os seus objetivos futuros e até onde ele se insere dentro disso, é difícil você conseguir transformar uma operação, uma organização sem que isso aconteça. o segundo ponto que eu acho que eu falei muito disso é a operação. Não dá para você ter uma transformação digital do e-commerce sem a operação da boa. Você tem que ter uma operação boa, eficiente, que ela cumpra aquilo que ela promete, porque senão você não consegue se transformar. Operação boa traz venda. Então, acho que olhar a operação não é um desafio fácil, não é o que muitas empresas costumam colocar como a primeira opção na tua lista de atividades diárias. É muito importante você dedicar tempo olhando esses indicadores, olhando se a tua operação está boa, não só a logística, mas do atendimento, todo o organismo, toda a engrenagem, olhando a operação de um terceiro, entendendo por que ele teve uma dificuldade operacional, eventualmente a gente coloca a culpa de um problema na operação de um fornecedor, só que às vezes a gente mesmo está influenciando esse fornecedor a errar, seja porque eu não entreguei um determinado arquivo para ele no formato que ele precisava, ele está tendo um trabalho manual, seja porque eu atrasei a minha expedição ou qualquer outra coisa que aconteça dentro do negócio, se você não olhar e priorizar a tua operação, é difícil você conseguir transformar esse negócio. E acho que, por último, a questão da cultura. A cultura de uma empresa, principalmente a que eu trabalho, que é uma empresa centenária, que é uma empresa tradicionalmente do varejo físico, que é muito forte, muito presente em vários estados e que é lembrada com as suas marcas pelos clientes, mas como uma organização de loja física, é importante que a empresa, a liderança entenda que ela também faz parte dessa transformação do negócio. não com o objetivo de fazer com que o comércio eletrônico torne-se o principal negócio da companhia e mate tudo aquilo que foi construindo ao longo dos anos. Não é isso. Mas sim que, para introduzir essa cultura, para fazer com que essa transformação aconteça, a cultura da companhia tem que sofrer um choque de realidade. Tem que se falar mais do assunto lá dentro, tem que ter metas compartilhadas, tem que falar isso em fóruns, onde você consiga reunir boa parte do grupo para mostrar a importância desse negócio dentro da organização, não como um concorrente, não como a loja vai ver o canal, e sim como o canal digital cada vez mais é importante para que o consumidor tome uma decisão de comprar na loja. Então, acho que a cultura também faz parte dessa transformação. E, para encerrar, eu falo muito isso para o meu time lá, que acho que tem uma frase que eu falo bastante e que às vezes brinco que eu sou um crítico do varejo, que é essa daqui. Eu acho que muitas vezes a gente pensa, faz, mas a gente não executa. Então, é pensar, fazer, é melhor o feito do que o perfeito. Às vezes, a gente leva meses, às vezes até anos para colocar uma solução no ar, porque a gente quer construir um avião. só que antes de construir um avião, eu começo ali por um carro simples, vou tunando ele com o passar do tempo e pode ser que no meio do caminho eu chegue à conclusão que nem um avião eu precisava. A minha ideia inicial era ter um avião, mas eu não preciso de um avião. Para a minha operação ser boa, eu preciso simplesmente de um carro, eu só quero sair daqui e ir para um outro lugar. Então, eu bato bastante firme nessa questão que prefiro o feito do que o perfeito. O perfeito vem com o tempo. Se a gente quiser tudo o que nós quisermos começar, a gente tiver só colocar em produção, a partir do momento que estiver perfeito, talvez a gente leve anos para colocar essa solução no ar e eu não sei se quando ela estiver pronta ela vai ser necessária. Então, é melhor fazer, mais, falar menos e melhor o feito do que o perfeito. Acho que é isso e depois eu estou aberto a perguntas. Obrigado. 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 Vamos lá? Diego, obrigado de novo. Eu faço o convite, estão me ouvindo? Desculpa. Eu faço o convite, se você puder sentar aqui com a gente, porque aí no final a gente faz algumas perguntas, então se vocês já tiverem dúvidas, anotem para não esquecer e no final eu volto, a gente tem mais uma palestra e no final eu volto para a gente perguntar. Topado? Fechado? Tá bom. Pessoal, como bem o Diego falou, a gente aí tem bons desafios pela frente e o mais bacana é que isso, a produtividade, o aumento de, enfim, da gestão de uma maneira geral da tua empresa, ela serve para qualquer coisa, para qualquer área. tanto para vender remédio, eletro, celular, como pneus. E para dividir um pouco, também sair um pouco só desse quadrado do que a gente está acostumado, eu queria muito convidar, eu quero, pessoal, antes que vocês, antes de chamá-la para o palco, não duvidem dessa aparência dessa menina, ela é uma guerreira, então a gente gostaria muito de convidá-la para contar um pouco a experiência para vocês. Ela tem ampla experiência na área de marketing, de comunicação corporativa, tem passagem para empresas, segmento de varejo, de serviços, eu tive a oportunidade de, quando ela estava aqui no chão, aqui com vocês, ex-funcionários, ex-patrões, conversando com ela, então a gente vê o carinho que as pessoas têm por ela, então também é uma, é uma coisa que a gente tem que levar para a gente, eu acho que o que fica, o trabalho que a gente faz, das pessoas que a gente conhece nesse caminho, o quão importante a gente deixar uma história com essas pessoas. Então eu queria convidar o palco, ela tem passagem por empresas, segmentos de serviços B2B, atividades como atendimento e franqueados, trade marketing, visual merchandising, ações promocionais, análise da concorrência, inteligência de mercado, e marketing de relacionamento. Eu chamo ao palco o gerente de marketing da Campineus, do grupo Irelia, Fernanda Galego. Obrigado, Fer. Obrigada. Boa sorte. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Primeiro, obrigada de vocês terem vindo hoje, ouvir a história desse case, que tem sido, tem sido trabalho árduo por muito tempo, eu e minha equipe, a gente tem se debruçado há muito tempo para fazer acontecer, e eu queria muito mostrar para vocês, eu falei para ele agora, eu acho que esse auditório deveria chamar auditório desafio, e não auditório gestão, porque sempre tem um grande desafio. O que eu vou falar aqui para vocês hoje, opa, essa sou eu, tá? Eu sou gerente de marketing da Campineus, eu entrei na empresa em setembro de 2014, para liderar a área de trade marketing. Alguns meses depois, em março de 2015, algumas mudanças organizacionais, e eu ganhei o maior desafio da minha carreira até o momento, que foi unificar três marcas, porque a Campineus era um grupo de três marcas, e lançar um e-commerce. E aí foi que tudo começou, né? Vou falar um pouquinho para vocês da Campineus. A Campineus é a maior revendedora de pneus Pirelli do Brasil, nós estamos presentes em 16 estados, são 125 lojas, a gente tem mais de 20 CDs distribuídos pelo Brasil para dar suporte na nossa operação e mais de 1.300 funcionários. É gente pra caramba, é loja pra caramba para fazer esse mecanismo todo girar. O que a Campineus faz além de vender pneu? A gente faz serviço automotivo. Hoje o nosso negócio está muito direcionado a aumentar a produtividade em serviços. Então, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, freio. Aliás, pergunta, quem aqui já comprou pneu esse ano? Levantem a mão. Beleza, todo o resto que não comprou pneu, a Campineus está com a promoção agora, acho que vale a pena experimentar o que é um e-commerce de pneu. Pode entrar, dá uma olhadinha. E aqui para o fórum, cadastrando, vocês têm aí um descontinho de boas-vindas, acho que vale aproveitar. Essa é a carinha do nosso site. A gente está na nossa segunda versão de layout. Também eu vou contar um pouquinho para vocês de onde que surgiu isso. É uma mudança, uma reestruturação. O nosso mercado de pneus, ele é muito desafiador. Por quê? Quem não está no mercado acha que tudo é... Pneu é preto com buraco no meio. E não é bem assim. Depois que você entra, você começa até a achar pneu bonito. E é um mercado que cresce muito. A gente tem muito produto com produção nacional, mas muito produto com produção importados. A guerra de preço é absurda. A palavra pneu foi a palavra que mais cresceu em busca na Black Friday do ano passado. então não é tão simples quanto parece. Mas é um mercado que a Campineus tinha que entrar. Nós somos do grupo da Pirelli. Então a maior parte do parque circulante de veículos no Brasil hoje sai com o Pirelli da fábrica. Então a gente precisava disponibilizar para os nossos consumidores um canal onde ele pudesse comprar o produto e tivesse a disponibilidade de forma rápida. E aí que mora o desafio. Vou apresentar para vocês os objetivos do projeto. Quando eu falei para vocês que eu acho que deveria o nome do palco deveria ser palco desafio vocês vão entender porquê. Nós tínhamos apenas lojas físicas empresas com uma história de mais de 60 anos e um mercado tradicional. A indústria de pneu é um mercado tradicional. E a gente tinha o desafio de vender por 24 horas porque as nossas lojas tinham uma limitação de horário e no momento que os clientes estavam fazendo buscas por preço a gente queria estar ali na hora para já efetivar a venda. Eficiência em vendas então o grande desafio e é o que a gente conquista hoje o nosso e-commerce hoje ele faz o volume equivalente de 3 a 4 lojas e é muito melhor eu ter um e-commerce do que eu ter em uma situação difícil como um ano como essa a gente ficar inaugurando loja. Então o nosso e-commerce ele vem para ajudar na eficiência operacional. Vitrine comercial de preços isso vocês vão entender um pouquinho mais para frente. O nosso e-commerce ele não é o core da Campanils o volume de vendas mesmo não sai do nosso e-commerce só que o nosso e-commerce ele é uma ferramenta comercial ele é a nossa vitrine de preço ele acaba de alguma forma dando a segurança para quem consome tanto como pessoa física como pessoa jurídica uma segurança ali de disposição de preço no mercado. Convênios e parcerias gente se vocês tivessem ideia de como a gente acelerou os convênios e as parcerias através do nosso e-commerce porque é muito mais rápido a pessoa entra no site faz a compra já com o valor negociado dos contratos de parceria e está pronto vai retirando a nossa loja. Ah, a gama premium não falei o desafio do nosso site é poder disponibilizar a gama premium de produtos Pirelli que nas nossas lojas até para a gente não encarecer os nossos estoques a gente não tinha disponibilidade de tudo isso. Então, aí eu vou explicar como funciona o e-commerce vocês vão entender poder disponibilizar para um consumidor que utiliza produtos acima do aro 18 produtos de carros importados é um grande diferencial e era um tremendo desafio. Aumentar o fluxo no PDV com serviços adicionais. O nosso e-commerce como ele não é o core do volume de vendas ele é uma ferramenta comercial. Então, todas as vendas que a gente fecha pelo e-commerce são fluxo diretamente na loja. É carro dentro da loja é carro no elevador bora agora fazer os serviços automotivos tudo o que aquele veículo precisa. E claro ganhar inteligência de dados aproveitar os dados de venda e as oportunidades de mercado que é bem rápido da gente fazer ali as adaptações no site. Os diferenciais aí começa um pouco justificar por que que é desafio. O nosso e-commerce é o primeiro e-commerce do grupo Pirelli no mundo. Então, como se não bastasse eu sair do trade de ganhar um desafio na área digital nós não tínhamos esse know-how dentro da companhia. A gente tinha que formar time. O outro desafio a gente tinha pouquíssimo tempo para fazer isso acontecer. Nós tínhamos quatro meses. E além da empresa acompanhando o projeto nós tínhamos a Pirelli como a indústria que nos deu o suporte e também a Itália que é a matriz. Isso foi super desafiador. Eu acho que aqui ninguém tem desafio de e-commerce aqui a gente quase não trabalha no desafio. então isso para a gente foi um ponto crucial. A gente não queria trazer para esse time pessoas de empresas muito grandes porque não era a nossa realidade. A gente precisava trazer uma equipe que tinha a cabeça aberta que tinha muita coragem e vontade de crescer junto com o canal. Então a gente trouxe a Débora que está aqui no auditório para liderar o time do e-commerce. Foi super desafiador. era uma pessoa que a gente precisava que entendesse da parte de tecnologia e da parte de marketing a parte comercial. Então ela foi bem escolhida a dedo. Quando a gente fala aqui da dificuldade de formar pessoas da dificuldade de achar pessoas no mercado foi um pouco que a gente passou e eu passo isso para vocês. Se vocês têm a possibilidade de desenvolver pessoas sempre é o melhor caminho mas quando a gente não tem vamos para o mercado vamos trazer pessoas que tem muito a ver com a nossa cultura. O projeto 100% Omnichannel e aí entra a integração dos times. No nosso e-commerce quando o consumidor compra o pneu ele não recebe o pneu na casa dele. Gente, o que um cara vai fazer com quatro pneus no meio da sala dele? É um problema. Então ele já retira direto na nossa loja. Só que essa integração aí era onde morava o nosso desafio. Como a gente ia poder disponibilizar 100% da gama de produto vendido na Pirelli no Brasil e ali naquela loja num prazo curto. Então realmente a gente teve que trabalhar a muito mais de quatro mãos. A gente trabalhou com o time da logística muito perto o time da TI muito perto o comercial muito perto. Falando um pouquinho de como a gente venceu esses desafios o que eu tenho para falar para vocês? Era um time muito humanizado e acima de tudo a equipe tinha o projeto como objetivo. Eu acho que é importante quando vocês tiverem que ou iniciar um projeto de mudança ou de implantação acho que isso é muito importante. Deixar as equipes um pouco mais leves a respeito dos desafios individuais e dividir o desafio com o time todo. Então em 2015 na nossa a gente chama de PMT1 mas seria a nossa avaliação anual toda a liderança tinha o mesmo objetivo que era a implantação desse canal de vendas. Então foi super interessante como todo mundo se ajudava. Outro diferencial a leitura integrada de estoque. Então o que acontece? O consumidor digita lá o CEP dele o produto o nosso sistema vai fazer uma varredura ver se eu tenho esse produto disponível na loja próxima ao CEP se eu não tenho ele vai dar uma leitura no estado ver se tem produto disponível em alguma loja daquele estado se não ele compra direto do estoque da fábrica. Ou seja as chances de eu atender esse consumidor aumentaram muito. Então hoje a gente consegue vender produtos de carros BMW Mercedes até Porsche por exemplo que ele não encontraria muitas vezes esse cara ele chega a esperar mais de 30 dias para ter acesso a esse produto e a gente consegue atendê-lo. Bom e gestão de conteúdo próprio outro desafio foi porque a Pirelli em si tem uma gestão de marca muito boa ela é muito consolidada o conteúdo a respeito dos produtos era muito bom só que a gente identificou que carro é uma paixão nacional mas pneu não então a gente tinha que humanizar o produto para o consumidor entender não é preto com buraco no meio tem um motivo do desenho do pneu ser daquela forma ixi, pagou do desenho do pneu ser daquela forma o preço ser diferente as promoções também ele precisa entender um pouquinho do diferencial do produto. Aqui eu vou falar um pouquinho de como foi o projeto essa é a nossa linha do tempo o projeto ele chegou na nossa mão em 2015 em abril nós não tínhamos uma equipe especializada nisso a gente formou time juntou a área de TI comercial juntou o time da Pirelli e juntos a gente desenhou um cronograma e partimos do zero a gente precisava de uma plataforma a gente precisava de gestão de conteúdo tudo do zero. Quando chegou em outubro não sei se vocês lembram no comecinho ali quando eu falei que um dos desafios era a gente implantar marca como eu ia lançar um e-commerce sem ter as marcas unificadas então nós começamos em outubro a fazer um aquecimento com o público interno para tirar aquela sensação de que o e-commerce ia roubar fluxo da loja roubar as vendas da loja nada disso o e-commerce a gente decidiu que as vendas feitas pelo nosso e-commerce elas iam cair para o resultado da loja do qual o cliente escolhesse retirar primeira coisa o gerente da loja adorou isso porque era fluxo para a loja dele segundo ponto que a gente decidiu com o nosso e-commerce nós iríamos sim pagar comissão desde que aquele cliente fizesse um serviço adicional então isso incentivou o gerente a aumentar a produtividade dele ali na loja todos esses conceitos a gente começou a trabalhar alguns meses antes do go live do projeto justamente para as equipes ficarem mais receptivas mais abertas e lutarem a favor desse projeto também bom em outubro a gente começa o aquecimento com as bases de dados de CRM a gente começa a aquecer público interno e a gente vai finalizando o processo de unificação das marcas em novembro no dia 3 a gente lança a nossa marca unificada como Campeneus a nossa primeira loja conceito e o nosso e-commerce ele entra no ar no dia 16 a gente não fez um big bang do nosso projeto a gente queria ter controle tudo bem certinho a gente queria poder acompanhar a evolução do canal justamente para não frustrar o consumidor então a primeira fase do projeto foi o estado de São Paulo que a gente entendia que era o mais desafiador e aí no mês de dezembro a gente abre para as regiões sul e o restante do sudeste no mês de fevereiro a gente termina de abrir a operação para o nordeste e aí sim a gente entra com marketing digital mais pesado aí sim para gerar fluxo para começar a promoção enfim de fevereiro até junho vocês verem a curva de visitas no meu site ela está meio morna a coisa não está andando muito é quando a gente faz uma revisita no roadmap gente o que a gente tem que mudar para fazer esse e-commerce acontecer de fato e aí é a grande chavinha é o segundo marco que eu trago aqui para vocês que é uma mudança de mindset então a gente entra com a nova política de preço a nova política comercial do e-commerce então ele passa a ter preços mais próximos do meu varejo então não tem mais essa lacuna de preço o meu consumidor consegue ter descontos a partir de promoções mais rápidas e pontuais então visitando o meu site ele tem condições de preço mais agradáveis do que no meu varejo em momentos pontuais do mês e não promoção o mês todo cobertura completa de mix então aqui é onde a gente cadastra 100% da gama Pirelli é onde eu consigo ter uma disponibilidade de produto mais completa e a gente decide por motivos de gestão unificar todos os investimentos em uma única agência então isso eu acho que também é legal no comecinho do projeto a gente tinha muita agência a gente queria as melhores agências ou as mais baratas e virou um fuzuê de gente mexendo na conta a gente unificou tudo numa única agência melhorou a nossa visão estratégica a nossa visão de negócio e os nossos investimentos bom e aí gente a curva fala por si só a primeira Black Friday foi sucesso total foi super desafiador para o time a gente entendeu que tinha muita lição de casa ainda para fazer mas a gente teve mais conquistas a gente fortaleceu o nosso saque a partir daí foi super interessante junto a gente ganhou um televendas porque acredite se quiser tem muito consumidor sim que gosta de finalizar a compra de um processo mais tradicional por telefone bom resultados gerais para vocês a gente atendeu o objetivo do projeto que é vender gama premium 19% do mix do meu site é premium um dos motivos pelos quais a gente adapta layout também a gente mudou um pouquinho o layout do site para ele ficar mais limpo mais premium mais sofisticado 60% dos meus clientes quando chegam na minha loja para retirar o produto eles fazem serviços pagos isso é muito bom para a gente é aí que está a nossa margem mesmo isso é super interessante e o projeto superou em 15% a meta de vendas estipulada isso para o time foi a melhor parte a maior comemoração mais interessante bom lições aprendidas aqui eu trago para vocês um pouquinho do que a gente ainda aprende todo dia o e-commerce ensina a gente primeiro política de preço integrada na verdade gente tudo no nosso e-commerce tem que ser integrado não é só preço não é time integrado é visão integrada é desafio integrado preço é o mais desafiador no nosso business quem trabalha com pneu ou com autopeças aqui sabe a política de preço integrada ela é necessária junta todo mundo do comercial e vamos tomar uma decisão e a decisão a partir daí a gente não volta atrás é uma regra e a gente segue com isso política de canal eu não preciso mais ter 100% do meu estoque em todas as lojas eu consigo agora otimizar os meus estoques fazendo a venda direto pelo e-commerce e o meu vendedor lá na loja se o consumidor não localiza o produto ali na hora ele já pode abrir meu e-commerce e efetuar a venda por ali aquele produto chega no caso se ele não tiver na loja na leitura do estado de 5 ou no máximo em até 20 dias política de mix de produto isso que eu falei então a gente tem disponibilidade dos produtos nos outros estoques não só na loja usabilidade gente o nosso e-commerce ele é a nossa vitrine comercial ele é uma ferramenta comercial então a maior dor quando o nosso e-commerce não funciona muito bem ou quando não está muito fluido é os nossos vendedores de atacado ou o próprio vendedor da loja não conseguir navegar o nosso termômetro é o nosso próprio público que precisa ali rapidinho achar o produto negociar um preço ele usa o nosso e-commerce como vitrine então usabilidade para a gente é prioridade número um e gestão de conteúdo a gente recriou muitos conteúdos dos produtos a gente está retrabalhando toda a parte de SEO toda a parte de imagens tudo é muito importante ter conteúdo pneu hoje ele pode sim fazer parte da paixão do automóvel então nosso Facebook hoje toda sexta-feira sai aí sexta-feira sim sexta-feira não sai um conteúdo sobre Fórmula 1 os pneus que vão ser utilizados como essa tecnologia está agora nas ruas aqui para nós que temos carros tradicionais então isso é muito importante aproximar o seu produto do seu consumidor gente falei muito rápido falei muita coisa mas é isso muito obrigada obrigada vocês terem ficado para ver e eu fico aberta aí a pergunta se vocês tiverem alguma dúvida gente salva de palmas por favor tchau